Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos no canal PlayerSolo. E hoje nós vamos conhecer os poderes divinos e principais do trio Jin Mori, Han Dave e Umira do anime The God of High School. E players, comenta aí, qual outros temas vocês querem ver do anime The God of High School aqui no canal? E galera, meta de 10 mil likes pra deixar esse vídeo bombando, beleza? Conto com vocês. E claro, vale lembrar, vamos ter spoilers da obra nesse vídeo, beleza? É isso, sem mais de longe então, bora pro vídeo. E vamos começar com o Jin Mori. O Jin é o protagonista do anime The God of High School e a princípio é um jovem cheio de energia com uma vontade gigantesca de lutar, já demonstrando inclusive ser um lutador bastante habilidoso. O seu principal estilo de luta é o Taekendou Renovado, um estilo de combate focado, principalmente em ataques corpo a corpo com o uso das pernas, a qual o Jin é muito capaz. E apesar de ser um modo normal, o Jin já é absurdamente poderoso e quando ele assume sua forma divina, seus poderes atingem um nível descomunal. Em sua forma divina, o Jin assume o modo Rei Macaco, sendo capaz de utilizar a forma do Deus Macaco, Suokong. Com isso, suas habilidades são aumentadas imensamente, com ele ganhando força, velocidade, agilidade e resistência, isso muito maior do que ele já tinha anteriormente, superando qualquer nível humano. E uma de suas habilidades ganhadas em seu modo divino é o Olhos de Fogo e Pupilas Douradas, que permite que ele entenda uma linguagem que ele não conhecia anteriormente e veja muito mais longe do que humanos normais. Além de ter ainda a habilidade de mudar a sua forma, alterando sua aparência, podendo regredir ou avançar a sua idade. E além de todas essas habilidades, o Jin possui ainda um Sharioki, que é quando alguém faz um contrato com uma entidade sobrenatural em que o contratante pode tomar emprestado seu poder, aumentando mais ainda suas habilidades. O Sharioki do Jin especificamente se chama Rui Mori, que nada mais é do que um próprio clone do Jin que foi enviado ao mundo humano e a sua principal vantagem é de aumentar drasticamente suas habilidades físicas como força e velocidade do seu usuário. E agora vamos com o Han Dave. O Han Dave é um dos grandes amigos que o Jin fez durante o torneio God of High School. Ele é uma pessoa calma e tranquila na maior parte dos momentos, além de ter um grande senso de amizade. Mas isso não impede dele ser um lutador bastante assombroso. O seu estilo de luta é chamado Full Contact Karate, sendo um macho marcial bastante eficaz e focado especialmente em ataques poderosos. E em certo momento da obra, ele assume o posto de Imperador de Jade e seus poderes que já eram bastante absurdos ficam ainda mais, com ele ganhando grandes habilidades como criar barreiras que resistem ataques poderosos até mesmo de um Sharioki. Ele ganhou poderes de cura também e até mesmo de criação, onde ele pode gerar algo a partir do nada com membros gelacerados e tudo mais. Além disso, ele ganhou o poder de manipulação que é bastante apelão, com a habilidade de manipular a força de atração e repulsão, basicamente controlando a gravidade. E além disso manipular o núcleo de prótons e nêutrons, podendo causar reações semelhantes a fusões nucleares que acontecem dentro de estrelas. E sendo isso um poder realmente incrível. Já o seu Sharioki se chama Heitai, que parece ser uma criatura aquática capaz de bloquear facilmente ataques de outros Sharioki, mostrando assim o seu nível de poder bastante alto. E quando mostrado em sua forma completa, ele assume a forma de uma criatura parecida com um cachorro azul, com várias presas, nariz e olhos grandes e uma cartola. E o Heitai dá o Handevi e a habilidade única chamada Hidroquinesis, que permite que o Han Kree manipule a água das mais diversas formas, como ondas gigantes, lâminas de água e etc. Além de poder utilizar isso em conjunto de suas outras técnicas anteriores, e ainda utilizar isso como meio de defesa, podendo criar um escuro de água para evitar ser atingido. E pra finalizarmos, temos a Yomira. A Yomira é uma das amigas que o Jin conhece logo no início do anime The God of High School, antes mesmo de acontecer o torneio, enquanto eles perseguiam um bandido. O seu estilo de luta é principalmente focado em Kenjutsu, ou seja, de luta com a espada, mais precisamente o estilo da luz do luar, ou o estilo de sua família muito eficaz. Mas isso não impede que ela adapte o estilo para golpes de contato físico direto. E as suas principais características são principalmente sua resistência gigantesca junto de sua força e velocidade sobre a humana. Sem contar a sua agilidade, que talvez seja um dos seus grandes trunfos quando usa sua espada em combate. E a Yomira ganhou em certo momento a presença do antigo imperador de Jade, Okiwang, que acabou dando a ela a capacidade de manipular a espada Tapagata sem que essa rejeitasse ela, o que aumentou bastante suas habilidades, uma vez que ela já era uma grande espadachim. E ela acabou ganhando também uma das habilidades do rei, que é a manipulação de gravidade e além de alteração de formas, podendo até mesmo dominar uma avalanche e impedir que ela caísse em seus subordinados. O seu chariô que se chama Yupo Bong Seon, que aparentemente também é o domo original da espada Tapagata. E além das habilidades aumentadas graças ao poder de seu chariô que, ela ganha outras habilidades adicionais como o Falkion, aonde nascem duas antenas em sua cabeça que aumentam ainda mais sua força física em combate. E outro fadas querido graças ao seu chariô que é o fato de Yomira poder usar o cavalo carmesim, que era a montaria de Yupo Bong Seon e foi forte o suficiente para acabar com golpes de outro chariô que sem muita dificuldade. Bom galera, chegamos ao final de mais um vídeo, espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like, isso ajuda demais no feed e divulgação do canal. Os últimos vídeos vão estar aí na tela, confere todos porque estão bem legais, beleza? Por último, eu ficaria bem feliz se cada um de vocês que gostou do vídeo pudesse compartilhar com seus amigos para juntos aumentarmos a nossa game de players. tudo mais é isso, tamo junto galera, muito obrigado por ficarem até o final, até uma próxima, valeu!